Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o freio é bom Menina, fique à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, até o sol raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, pular, que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Empecironi pode crer Empecironi pode crer Empecironi pode crer Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular Até o sol raiar, gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar, pular E hoje vai rolar o Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-T Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar MC Rony pode crer MC Rony pode crer Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir são Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar MC Rony pode crer Vem, MC Rony pode crer Equipe Sound Malade Vem, MC Rony pode crer